Oi gente, tudo bem? Eu vou gravar com vocês hoje essa traminha, essa traminha tie-dye de um modelinho sul, olha que lindo. Eu vou fazer, eu achei super lindo, tá? E vou, nossa, olha, mas ficou muito grande. Aí, pronto. Essa traminha aqui, ó, tie-dye, que já tem aí e eu vou gravar ela desde o início por conta dos iniciantes. Vou usar a pérola 8, a perolada, craquelada 10 verde, azul bebê, rosa bebê e a roxa e o miolinho amarelo a número 10. Vamos ao passo a passo? Então, vamos lá. Vou usar um nylon 35, tá? Nylon 35, super fácil, vocês já sabem fazer essa traminha, mas eu vou, aqui no final aqui, ó, tem um diferencial, tá? Então, vamos lá? Vamos. Ó, passei três pérolas no nylon, a última aqui, vocês vão passar um fio pra lá e outro pra cá. Um fio pra lá e outro pra cá, ó, cruzar pra você iniciar. Ó, nós vamos fazer isso três vezes. Feito essa florzinha, agora você vai passar outro bolinha do outro lado, uma pérola de cada lado e vamos cruzar numa terceira. Super simples, tá? Ó, mas agora eu tô tomando cuidado, vou me engravar devagarzinho, porque tem muito iniciante. Vai ficando assim. Eu vou fazer uma, duas, três, tá? Vou fazer mais uma e volto pra fazer as florzinhas. Fizemos três florzinhas. Agora, a gente vai começar a fazer a parte da florzinha, essa aqui, ó, a florzinha. O que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma e depois a gente continua, é a mesma coisa. Uma pérola verde, craquelada, número 10 de cada lado. Eu gosto de trabalhar com a número 10, porque eu acho que ela é mais delicada, ó. Tá vendo? Uma craquelada de cada lado. E vamos cruzar na nossa rosa bebê. Vou passar um nylon pra lá. Essa semana tem vídeo de miçanguinha, viu, pessoal? Ó, passa um fio pra lá, outro pra cá, cruzou. Tá vendo? Pronto. Puxou ela lá, ó. Vou até prender esse aqui, ó. Aí, pronto. Vai fazendo assim. Agora, você vai colocar a outra. Eu tenho que fazer igualzinho essa pra não ficar diferente no chinelo. A gente vai colocar de um lado rosa, azul bebê e uma... Ó, e uma roxa. A florzinha é sempre feita assim. Do outro lado, uma azul e uma roxa. E vamos cruzar numa... Ó, a florzinha vai ser assim. Essa sequência, você vai seguir em todas as outras. Cruza aqui na... Ó, viu? Fizemos a florzinha. Agora, você vai colocar uma verde de cada lado e vamos repetir esse mesmo processo duas vezes, tá? Uma verde de cada lado. Tem que pegar lá mais verde. Tá? Eu vou colocar uma... Pera aí, já volto. Pronto. Coloquei uma verde de cada lado e vamos cruzar numa rosa bebê. As cores, gente, você pode... É o seguinte, tie-dye não tem cor. Você não consegue definir, fazer uma cor. Ó, viu? Ficando assim. Ok? Agora, a partir daqui das outras duas florzinhas, a gente vai fazer... Repetir esse mesmo processo. Eu vou dar uma adiantadinha e volto. Deixa eu falar aqui um... Uma coisa que é importante pra vocês. Ó, nós fizemos a florzinha. Cruzou numa rosa bebê. Colocamos duas verdes de cada lado. Cruzamos numa rosa bebê de novo. Tá vendo? Fizemos a florzinha normal. Depois que você cruzar nessa rosa bebê, você vai colocar duas verdes de cada lado. Porque, às vezes, vocês podem... Os iniciantes podem se confundir, tá? Uma verde de cada lado. Se não, ela fica enorme. Ó. E vamos cruzar numa rosa bebê de novo. Tá? Então, quer dizer, você cruza na rosa bebê duas vezes, tá? Ó. Cruzou aqui. Nós fizemos... Tá vendo? Deixa eu ver quantas que nós já fizemos. Nós fizemos uma... Uma, duas. Agora, vamos fazer a terceira. Eu vou fazer esse final aqui com vocês. Agora, vocês vão colocar uma azul. Deixa eu passar as pernas. Tá vendo lá? Cruzei na rosa bebê. Coloquei uma azul pra que lado de cada lado. Uma roxa de cada lado. E vamos tornar a cruzar numa... Numa rosa bebê. Então, vocês cruzam, gente, né? Ó. Viu aqui? Pra finalizar, o que é que nós vamos fazer? Esse aqui que eu acho que é o mais importante. Vocês vão colocar uma verde de um lado. Pode ser qualquer lado, tá? Uma rosa bebê. E do... E aqui... Vamos colocar tudo de um lado só. Não tem importância nenhuma. Ó. Viu? Fizemos a florzinha normal. Aí, vocês vão colocar pra mim. Ó. Verde, rosa bebê. E vamos finalizar essa trama. Eu só quero três florzinhas. Porque o que que acontece? Vamos dar nozinho, tá? Ela vai ficar assim. Tá? Vocês vão pegar esse nylon, hein? Você pode tirar ele grande pra você fazer a trama todinha. Ó. O meu eu peguei até pequeno. Isso aqui é a parte da frente da sandália, tá? Nós não colocamos o miolinho ainda. Essa parte aqui que ficou virada pra vocês, a gente vai fazer ela toda perolada. Então, nós saímos aqui na verde. Vai colocar uma perolada de cada lado. Ó. Coloca uma perolada de cada lado. E cruza. Isso aqui vocês vão fazer até terminar o tamanho da alça do chinelo. Ó. Tá vendo? Fica assim. Aí, depois, é só continuar. Uma de cada lado e cruza na terceira. Eu fiz isso dez vezes. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, eu vou pedir pra vocês pra medir na alça do chinelo, tá? Qual vai ser esse tamanho aqui, ó. Eu vou dar uma adiantada perolada de cada lado e cruza. Perolada de cada lado e cruza. E vou voltar pra gente colocar o miolinho. Tá bom? Aí, ó. Terminei minha traminha. Tá vendo? Lado esquerdo, lado direito. Agora, o miolinho. Como que eu vou colocar o miolinho aqui? Você vai amarrar aqui, ó. Pode ser uma antes aqui. Pega um pedacinho do nylon 30. Ou então, é porque, gente, dá pra fazer direto. Mas, eu vacilei aqui. Não gravei direito. Tá vendo? Tá vendo? Só amarrar aqui, ó. Do ladinho. Aperta. Minha mão não tá muito. 100%. Mas, meu maior problema é a costura. Tá vendo? Esconder o nozinho. Entra aqui nessa rosa bebê aqui, ó. Eu vou colocar essa linha numa agulha. Minha linha tá saindo aqui na rosa. Tá vendo? Você vai colocar uma pérola 10. Você vai colocar uma pérola 10. Saiu pra cá. Você entra ao contrário. Entra ao contrário. Ó. Tá? Agora, você vai entrar nessa verde. Mais 85. Mais 85. Eu tô fazendo. Entra nessa rosa aqui, ó. Isto. Vamos pegar outro 10. Outro 10. Saiu pra lá. Você entra aqui ao contrário. Isso que eu tô fazendo aqui, vocês podem fazer... Ó. Tá vendo? Entra aqui na verde. Entra na verde. Entra aqui na... Ó. Outra amarela 10. Essa é a pérola 10. Não é a craquelada. Tá vendo? Saiu pra cá. Você entra aqui, ó. Entra sempre ao contrário. Ó. Viu? Aí, esses puxão na agulha, gente. Que meu dedo não tá aguentando, ó. Entra aqui do lado. Aqui, entre essas pérolas, você vai dar um arremate. Pra tirar da agulha. Pra tirar da agulha. Porque... É só dar os seus nozinhos aqui, tá? Eu gosto de passar uma colinha. Ó. Meu óculos não tá me ajudando. Puxou aqui. Vocês vão aí continuar dando os nozinhos. Depois eu faço essa parte de acabamento aqui, tá? Ó. E nossa traminha... Nossa traminha... Tá e dá e está pronto. Ó. Deixa eu colocar assim. Tá? Ó. Eu achei linda. Tá vendo? Aí, essas cores aí... Vocês... Vocês aqui vão escolher... E vai... Brincar com essas cores aí. Tá bom, pessoal? Eu tenho... Eu tenho sugestão de outras cores... Que eu vou gravar e mostrar pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.